Quem sofre e tenta esquecer, quem tanto apanha tem que aprender Você não sabe o quanto eu a amo Por isso cê maltrata o meu coração Te dei meu amor, cê me pisa tanto O meu sofrimento afogo no litrão Eu só queria ser teu bebezinho Como não sou eu vivo bebebinho Eu só queria ser teu bebezinho Como não sou eu vivo bebebinho Eu só queria ser teu bebezinho Como não sou eu vivo bebebinho Eu só queria ser teu bebezinho Como não sou eu vivo bebebinho Entre a cachaça e o amor sou um bebebinho Quem sofre e tenta esquecer, quem tanto apanha tem que aprender Quem sofre e tenta esquecer, quem tanto apanha tem que aprender Você não sabe o quanto eu a amo Por isso cê maltrata o meu coração Te dei meu amor, cê me pisa tanto O meu sofrimento afogo no litrão Eu só queria ser teu bebezinho Como não sou eu vivo bebebinho Eu só queria ser teu bebezinho Como não sou eu vivo bebebinho Eu só queria ser teu bebebinho Eu só queria ser teu bebezinho Como não sou eu vivo bebebinho Entre a cachaça e o amor sou um bebebinho Oh, 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 oh Obrigado.